Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer algumas atividades mais do dia a dia. Primeiro a gente vai procurar um lugar pra lavar roupa e depois a gente vai procurar uma lojinha que falaram, um bazar, né? Que tem uns biquínis e tal pra Cíntia comprar. Eu também quero comprar um calção e por fim fazer uma aula de surf. Ah, as coisas do dia a dia de Bali, né? Já visto pra cá uma lavanderia. Vamos ver onde é que é. Encontramos uma, vamos ver como é que funciona, quanto custa. O que custa Cíntia grava, só cuida os motoqueiros. Olá! Olá! Quanto custa? A custa. A custa. A custa. A custa. Ok. Olá! Você quer ver? Sim. E depois? Sim. Você quer morrer amanhã? Hoje? É bom. Hoje, sim. Hoje? O que é a diferença entre o preço de hoje e amanhã? Amanhã, R$30,00 por um kilo. R$1,444,00 para amanhã. Ok, amanhã? Amanhã, R$30,00 por ali. Ok, pode ser amanhã. Amanhã. Qual é o seu nome? O nome é Cíntia? Sim. Sim. Amin que o seu nome? Sim. Sim. Amin, cíntia. Sim. Hasido de las necas que vá. Sim. Sim. Ahi. Hum, eu vou cair novamente. Cam, populê. Lang, persistência? Sim. Sim, sim. 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 Se você quiser tirar no mesmo dia é 300 mil por um quilo, se você quiser tirar no outro dia fica 200 mil por quilo, deu um quilo e meio as roupas, a gente escolheu por tirar no outro dia, fica mais barato, a gente também não tem pressa, e ela contou as roupas ali na nossa frente, então, sei lá, também essas roupas não valem muita coisa não. Sempre coisa simples. Pessoal, a gente vai procurar agora um bazar que tem aqui, onde tem uns biquínis pra sentir a comprar, pelo jeito que essa região é bem movimentada, mostra quanto tá passando moto, tá passando carro aqui. Chegamos? E aí, o que você vai querer comprar? Eu preciso biquínis, então a gente vai ir à busca de um biquíni pra mim e aproveitar e dar uma olhada nas coisas que tem aqui, porque eu acho que é bem grandinho. Você acha que vai ser barato ou vai ser caro? Olha, olhando a loja, assim, parece que vai ser caro. Eu imaginava barraquinhas pequenininhas, sabe, camelôzinho, assim. Mas vamos olhar. Eu entrei nessa loja que tem muita coisa bonita, bastante mesmo, só que o valor não tá atrativo. Por exemplo, esse maior tá 1 milhão e 795, então dá tipo 300, 400 reais quase. Tá. Vamos ver esses biquínis. O biquínis parte de cima tá 800, 500 mil e a parte de baixo 1 milhão. Então não vai ser nessa loja que eu vou comprar o meu biquíni, mas tem muita coisa bonita aqui dentro. Pra quem gosta de tricô, essas coisas é bem, olha só, saias, então é bem legal. Porém não vai ser aqui que eu vou comprar o meu biquíni, tá fora do meu orçamento. Ó, tem várias bijuterias aqui, quer dizer, eu acho que são bijuterias. E o G7 sumiu, fazendo o off-cinture. E aí, gostou dos preços ou não? Não, eu já falei pro povo que já fugiu do meu orçamento e não vai ser ali que eu vou comprar. A gente achou outra loja pertinho de casa que tinha uns por 100 mil, 200 mil. Eu acho que a gente vai ter que passar lá. Pode ser. E aqui, a gente tem bastante, tipo, uns bojigangas, né? Mas tem umas bolsas de praia ali que são legais. As coisinhas que eu vou colocar no pescoço. Aquela lá que você queria, tem lá no fundo, o cara queria me vender por 50 mil. 50 mil? 50 mil é quanto? Ele começou em 350. Não brinca! Aí eu creio as costas e eu cresci até por 50 mil. Meu Deus! Talvez a gente compre dois por 50 mil. Aquele de colocar no pescoço? É. Vamos lá ver, depois. Pode ser. Se ele fizer dois por 50 mil, você compra? Compro. Vai dar 20 reais. Mas vai querer colocar um no pescoço e outro a um ou não? Os dois no pescoço? Não dá? E um no braço? É, pode ser. Vamos lá. Aqui eles não colocam os preços nas etiquetas. Tem que ficar perguntando porque a gente tem que negociar com eles, entendeu? E loja de biquíni só tem aquela mesmo? Vamos achar outra. Olha que bonitinho. E esse menino aqui, esse menino aqui, o vendedor engraçado, viu? Ele fez o olho pra mim. Olha que eu vi um coceiro igual a sua caputinha. Entra lá, dá um rolê que você vai conseguir achar a coisa pra comprar. E aí você pode... Mas tem outro cara que disse que isso custa 50 mil. Para dois? Não, para um. Qual? Qual? Porque é para boa sorte para mim. Qual você gostou? E aí eu dou o preço para você. Porque é para boa sorte. Ela falou pra ela que tinha outro cara que fez por 50 mil, e ela falou que se você gostar, ela faz um desconto de 80 mil por alguma coisa. Ao invés de dois, por 60 mil. Ou pode ser uma gargantilha e uma brasilete. Então mostra pra ela. Quanto para essas duas? Uma dessas e uma dessas. Para essa, uma gargantilha e uma brasilete. Sim. É muito barato, R$90. R$90? Sim. É um bom preço para dois. R$100? R$90. R$90, ela falou. Vou jogar na mão e no pé. Vamos ver com o outro ali. Caralho. Espera ele terminar a venda. Você quer os dois brancos? Esse, 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 assim. Ok. E qual que você quer? Você quer branco ou quer cor? Pode ser branco. Quanto por dois? Quanto por dois? Esse aqui é R$300, né? Oh, é muito barato. Você disse para mim que é R$50. Quanto, irmão? Quando eu vou lá. Quanto por dois? Quanto por dois? R$200, né? Não, não, não. Uma dessas e uma dessas. Quanto? R$200, né? A garota disse para nós que é R$90. Quem tem o melhor preço? R$120, né? R$120, R$120, R$120. Não, mas a garota disse para nós que ambos são R$90. R$100, R$100, né? R$100, né? R$100, né? Mas é mais. Você está tentando vender para mim mais caro. Ok, ok, ok. R$90, para ambos, não só para um. R$90. R$90, para ambos? Né? Não, não. Você precisa de um preço bom. R$90, né? Isso é o preço de você. R$90? Não, R$80. R$80 é um preço bom. R$90, ok, ok. Ok, ok. Como você usa isso? Como você usa isso? Esse aqui Eu gosto do Brasil, o meu favor é o Brasil É bom jogar futebol para o Ronaldo Ronaldo? Rony, Rony Rupaldo Pele Agora Neymar Para a vida Sim É como o Brasil Em filho de gringo não é fácil, não abriu a mão de jeito nenhum Comprou uma pulseirinha E um colarzinho Mas vamos lá Agora vamos procurar um lugar para almoçar Daí vamos para a praia para a minha primeira aula de surf Vamos ver quanto é para alugar uma motinha? Tem restaurante ali e sinto Que é comida brasileira Acho que vai ficar ali Eu acho que você vai pegar essa Essa é de 2023 Essa é uma nova Como a... Ok Pode precisar fazer conta Se é caro ou se é barato Olha, 80 mil por dia Dá uns 20, 25, 30 reais por dia Para ter a moto o dia inteiro Eu acho que é esse preço mesmo A gente até pode olhar em outros lugares Mas acho que é isso aí Será? Eu não sei não, hein Porque o cara falou em 300 reais por mês Aí ele dá muito mais que 300 Aí ele vai dar uns 500, 600 Você quer comer aqui? Nessa comida brasileira? Vamos comer aqui Vamos ver se é comida brasileira mesmo Ó Tomara que tenha uma farofinha, né? Vá, vá, uma feijoada Será que dá? Sem cará Tem um prato feito, amor É? Estrogonofe Quer que você dá como estrogonofe? Sim Chegou o prato Esse que é o prato feito E a da Cintia? É um estrogonofe É um estrogonofe Frando Bom? Sim E aí? Ela abriu o olho Foi aonde? Nossa, muito bom Acabamos de almoçar Qual que eu contei aquele pratinho feito? O prato feito, o estrogonofe O estrogonofe O estrogonofe tinha um gostinho mais forte do molho de tomate Mas, em geral A comidinha brasileira é boa Gostei da farofinha também Deu 90 reais 45 reais cada um Foi justo Justo Mas o restaurante que a gente tá lá perto de casa é bem mais barato assim Vai pagar uns 50 reais 500 Olha, achamos uma loja de biquíni com 50% de desconto Vamos ver se a Dona Cintia vai gostar de algum É, a gente tem que perguntar também se esse valor que tá na etiqueta já é com desconto Por exemplo, da 560 a parte de cima Esse preço é antes do desconto? Antes do desconto Antes do desconto Mais do desconto Mais do desconto Mas não tem que ser o desconto É Já é com desconto Não, não tá com desconto Não tá? É antes do desconto Tá, então por exemplo aqui tá 480 Isso Ele fica 280 480 Amor, quanto que é? 480 dividido por 2 440 É, meus amigos, sair com pobre não é fácil Tudo é caro Tudo é caro Tudo é caro Vamos achar um biquíni barato É, não tem biquíni por menos de 500 não, hein? Vai ser difícil Mas aquela lojinha lá perto de casa a 100 mil tá valendo, hein? Vou ter que passar lá Talvez aquele vídeo de um look por 50 reais vocês nunca mais vejam Nunca mais acontecer nenhum Já que a gente não acha o biquíni da Cinty, a gente vai ir pra minha aula de surf Né? Chegamos na praia Chegamos na praia E agora vou pegar uma água Nesse mercado aqui mesmo, né? Vou pegar uma água E vamos aprender a surfar Será que tá muito quente pra surfar? São 1h04 da tarde Dá pra tentar, né amor? Dá pra tentar Quero ver você lá Você vai me ajudar? Eu vou ficar dando um apoio moral ali na sombrinha Você vai gravar pro drone? Eu surfando? Não sei se consigo Você acha uma cadeira pra gente deitar? Desanimar ninguém não Mas depois da feijoada E dessa Cadeirinha aqui de praia, meus amigos Tá tão fresquinho aqui Não sei se eu vou entrar nesse mar não, hein? Tá muito bom 350 mil pra surfar 2h Pra ter aula de surf grande 2h Pra surfar não, né? Pra aprender Porque surfar vai Vixe Surfar vai uns anos E aí povo? Dá uma olhadinha aqui na vista Vê se vocês sairiam daqui Eu vou ficar por aqui, hein? Esperar baixar a feijoada Vou lá ver quanto que vai custar essa brincadeira aí Vou fazer minha primeira aula de surf Vocês vão ficar de cara com o resultado Ok? Soldas Aqui abriu, menina Olha só, gente! Qual que é a sua máquina? E aí, ó Essa aqui? É, ué Pra combinar Olha que lindo Tá pra combinar Tá emocionado? Minha primeira vez surfando Então eu peço cara Que todos os meus fãs Tenham um pouco de paciência comigo Pois estamos começando hoje Só não posso soltar a barriga assim, né? Não Não Desculpa Desculpa Desculpa, o nome é você? Jesse Jesse É É É É Então, antes de surfar na água Eu vou explicar para você como se sentar Como se sentar Como se sentar Como se sentar E como se sentar Ok E aí E aí Perfeito Até a pesquenção E aí Pedindo! Bem-vindo de frente, mamãe grande! Pegue o dedo! Perfeito! Vamos clicar de novo! Pedindo de novo! E depois... Um... 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 Drogue de vez de, de vez 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 Ok! Pedindo! Tve! Verde! Um... Quem é que você secapo! Don't look... Yes! Yeah! Perfeito! Um, mais! E depois de vez 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 de vez! Jangan muito pensar, just relax! Jangan muito pensar! Ok! Looking forward, paddling now Stand up, 1, 2 Don't too much to the front To make a foot first, don't too much to the front Yeah, good position Check your position, good Padding Stand up 1, 2 3 Yeah Good one, nice It's better? A explicação eu acho que eu entendi Só que eu já cansei na areia Eu já cansei Quero só ver na água Vou precisar de um copo d'água antes de ir, né? Pra dar uma hidratada Olha o lugar do Medina E a gente vai acompanhar essa história, né? Vou acompanhar Eu já não sei Não sei o que vai acontecer Primeira aula, vamos ver como Como que você vai se sair Olha só Olha só Vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem cavalos aqui também. Onde é que esses cavalos andam? Na praia, será? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixe seu gostei. Espero que vocês tenham aprendido a surfar junto comigo hoje. Não foi uma tarefa fácil. Nossa, como tá ventando pra caramba aqui. Espero que o áudio esteja bom também. Mas eu vou finalizando esse vídeo e até uma próxima. Vamos atrás do biquíni da Cintia agora. Não conseguimos encontrar ainda um biquíni barato. Tchau, tchau. Tchau.